O novo diretor da Polícia Federal escolheu o delegado Tássio Muzi para a Superintendência do Rio de Janeiro. O posto é o centro das acusações feitas por Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. O novo superintendente do Rio não estava entre os indicados de Jair Bolsonaro. Tássio Muzi vai substituir Carlos Henrique Oliveira, promovido a número 2 da cúpula da Polícia Federal, e que deixa as investigações para atividades administrativas em Brasília. O novo chefe no Rio ficou temporariamente na função por cinco meses no ano passado. Já chefiou a Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros também no Rio durante a Lava Jato. E tem no currículo investigações consideradas importantes, como a que terminou na prisão do deputado estadual e ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Álvaro Lins. Ele também dirigiu o DEPEN, Departamento de Penitenciária Nacional. A saída do antigo superintendente da PF do Rio está no centro da crise do governo federal. Em depoimento no último sábado, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, relatou que o presidente exigiu repetidas vezes a mudança no Rio de Janeiro, o que seria uma das provas de Moro sobre a acusação que fez de interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal. O diretor-geral, Rolando Alexandre, escolhido por Bolsonaro, também fez trocas em outros quatro estados. A investigação que tem Moro e Bolsonaro com acusações mútuas pode levar ao afastamento do presidente. Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e o Supremo participam da apuração. O relator do caso no STF, o ministro Celso de Mello, deu prazo de 72 horas para o governo entregar as gravações de uma reunião citada em depoimento por Moro, do dia 22 de abril, com o presidente e o vice, Hamilton Mourão, além de ministros. Nesse encontro, Bolsonaro teria cobrado a substituição do superintendente da PF do Rio e de Maurício Valeixo, além de relatórios de inteligência da PF. Segundo Moro, na mesma reunião, o presidente disse que se não pudesse trocar o superintendente da PF do Rio de Janeiro, poderia, então, trocar o diretor-geral e o próprio ministro da Justiça. Bolsonaro nega qualquer interferência, mas, pela investigação, pode ter de responder por falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, prevaricação, denunciação caluniosa e crime contra a honra. Se Moro não conseguir provar as denúncias que fez, também fica sujeito a responder por denunciação caluniosa, crime contra a honra e prevaricação.